Abertura Qual o nome da senhora, Flor? Eleusa Eleusa, chega pra cá, Flor, que ela sai bonita lá na Globo Flor, qual o milagre mais recente? Pastor, são vários, mas eu vou contar a partir do momento que eu cheguei aqui na igreja do senhor Eu cheguei aqui, o senhor me atendeu aqui, né? E o senhor, falando sobre emprego, né? Aí o senhor profetizou, esse emprego é bom, vou multiplicar ele aí, dobrar, o senhor me mandou dobrar Aí o senhor deu, no culto à noite, o senhor me estava entregando um saquetel, né? Aí o senhor falou assim, ó, coloca aqui dentro tudo que você não vai pedir mais Aí no meu pensamento eu já pedia, eu não peço emprego E uma aposentadoria, na época do meu pai, que ficou pra minha mãe E gerou, minha mãe faleceu, gerou herança pros filhos E estava preso há mais de sete anos Mais de sete anos que não mexia nada? Não, minha mãe ainda era viva, não saiu Aí minha mãe faleceu, ficou lá enrolada, gerou herança E não tinha como, o trem todo enrolado, todo complicado Aí eu peguei, né? No dia que eu peguei o saquetel aqui e profetizei que não ia fazer aquilo, pai? A minha irmã não tinha cedo, me liga Mal eu acordei, o telefone tocou Maninha, tem um milagre Eu falei, que milagre? Você lembra aquele dinheiro que minha mãe não recebeu e nós nunca recebeu? A justiça ligou aqui e que saiu Já está na conta Cada um pode ir lá e sacar o seu Aí eu peguei e falei, sim, a profecia do pastor e Deus fez a mão No trabalho e na causa, foi? O trabalho, eu trabalhei tanto que ontem eu tive que dobrar no serviço Eu saí de manhã em casa, cheguei e já era tarde da noite E trabalhei quinta, sexta, sábado, ontem eu trabalhei drobado Está feliz? Muito E a causa saiu? Saiu, só falta ir no banco pegar porque eu não... Eu pego para a senhora Só passa a senha Só vitória, meu bem Só vitória Tem quantos anos que a senhora está aqui na Internacional, palavra que salva? Acho que nem um mês, né? Quinze dias, parece Quinze, vinte, por aí Vale a pena? Vale Quem está te honrando? Deus Glória a Deus Glória a Deus Glorifica, meu forte Dá um abraço Boa estilumina e muito